Em que eles não foram convencidos por si só de desistir daquela intenção de tirar sua própria vida, eles vão tentar novamente. E quando você consegue, de forma dissuasiva, convencê-lo de sair daquela intenção e, obviamente, seguindo depois um tratamento, a possibilidade dele tentar tirar sua própria vida novamente reduz drasticamente. Muito importante esse treinamento, né? Essa é a categoria maravilhosa que salva tantas vidas aqui no estado, viu? Bem, está acabando o programa de hoje. Obrigado a você pelo carinho e pela audiência. Amanhã estamos de volta com mais um programa Patrulha da Cidade. Vem aí, Micarra de Souza, para apresentar o Jornal do Dia, tá bom? É prego, batido e ponta virada. Maus tratos e ossada de criança encontrada em Granja de Nízia Floresta, na região metropolitana. Aqui de Brasília nós vamos falar sobre a convocação do presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, para a Comissão de Minas e Energia. Também vamos falar sobre a aprovação da nova política de cotas e os desdobramentos depois da prisão do ex-diretor da PRF, Silvinei Vazquez. E ao vivo nós vamos ter a participação dos nossos repórteres direto das ruas de Natal e ainda os comentários políticos com Bruno Barreto e Walter Fonseca. E dá também para você acompanhar pelo nosso YouTube da TV Ponta Negra toda a nossa programação. Boa tarde, o Jornal do Dia está começando. E a gente começa a edição do Jornal do Dia dessa quinta-feira, 10 de agosto, falando sobre o caso da ossada de uma criança encontrada em uma granja na cidade de Nízia Floresta. na região metropolitana de Natal. A gente mostrou aqui esse caso ontem. O Ministério Público está investigando esse caso. E o nosso repórter Rogério Fernandes está mais uma vez no local e traz informações ao vivo para a gente. E é com ele que vamos falar agora. Boa tarde, Rogério. Que novidades você tem a trazer sobre esse caso? Muito boa tarde, Micaela. Boa tarde a todos. Como você colocou até na manchete do Jornal do Dia, o Ministério Público já entrou no caso. Hoje pela manhã, nessa quarta-feira, já ouviu os conselheiros tutelares, que foram algumas vezes nessa granja com denúncias de maus tratos. Em uma delas, teria ouvido da Dálida, que é a mãe das crianças que está desaparecida com os filhos, de que uma das crianças dela teria morrido de Covid. Há dificuldade no entendimento, porque ela não fala português, e uma criança de 9 anos, uma das filhas dela, que fala 4 idiomas, é que traduzia isso para os conselheiros tutelares e para o poder judiciário. A partir daí, se levantou essa suspeita e a polícia começou a investigar o caso. O principal suspeito de ter enterrado essa criança, cuja orçada foi encontrada ontem, o Antônio Marcos Aparecido de Souza, de 36 anos, que é brasileiro, naturalizado holandês, continua preso. Mas logo mais à tarde, depois das 2 horas, passa por uma audiência de custódia em Natal. Não sabemos se ele vai continuar preso. Nesse momento, o delegado José Medeiros, que é o titular aqui de Nise, que está à frente do caso, investiga, faz uma diligência e pode encontrar, segundo as investigações, outra tipificação criminal. Há também no caso da granja, onde a orçada foi encontrada. Segundo os policiais civis, segundo o que nós apuramos, e que foi feito no local, na granja, na prisão de Antônio Marcos, ele teria dito que a criança não era dele, em que a ocasião em que a criança tinha morrido, ele não se encontrava na granja. O que, indiretamente, ele já coloca toda essa culpa em Dálida. Ontem nós mostramos, nós falamos, que os documentos, o passaporte Dálida das crianças, estavam extraviados, danificados, sem as fotos, o que pode levar a polícia a investigar de que ela esteja ainda no Brasil. Já que foi passada a informação por Antônio Marcos, a polícia, de que a mãe dela teria dado dinheiro para que pudesse viajar para a Bélgica. Mas a polícia acredita que não, ela esteja aqui. O objetivo principal agora, Micarla, é encontrar a Dálida e os três filhos dela. Enquanto isso, vai depender da justiça se Antônio Marcos fica preso ou vai responder esse processo em liberdade e logo mais será decidido na audiência de custódia. Micarla. Obrigada pela sua participação, Rogério Fernandes. E com certeza todo mundo, né? Você, a gente, o público, todo mundo quer saber, afinal, o que aconteceu? Onde está essa mulher? O que, né? Como estão os três filhos? E por que essa criança foi assassinada, né? Foi ou assassinada ou morreu, mas foi enterrada de uma forma que nem nome tinha. Então, nós precisamos realmente, a sociedade toda precisa saber o que foi que aconteceu com o caso dessa criança. Obrigada mais uma vez, Rogério Fernandes, pela sua participação. E um ex-vereador do município de Severiano Melo, no oeste do estado, foi encontrado morto. A repórter Natália Rebouças traz informações e conta direto da redação da TCM Mossoró. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Micarla. Boa tarde aos telespectadores do Jornal do Dia, da TV Ponta Negra. A gente começa com informações do setor policial, porque um ex-vereador do município de Severiano Melo foi encontrado morto em estrada carroçável na cidade de Pedra Grande. O Francisco Ornil dos Santos, de 67 anos, conhecido com o tipo da malhada, estava desaparecido. A polícia trabalha com possibilidade de ladrocínio, porque a vítima estava sem alguns pertences, como o celular e também o dinheiro. E aí, essa é a linha de investigação da Polícia Civil, através da divisão de homicídios. Outra informação que a gente tem, a gente mudando totalmente de assunto, é falar agora da Festa do Bode 2023, a programação que acontece a partir desta quinta, aqui em nosso horário, no Parque de Exposições, Armando Boar. A Festa do Bode vai ter uma vasta programação com atrações musicais, atrações de forró, inclusive de forró regional e também de forró nacional. A gente tem uma expectativa muito boa, tanto de público, que vai vir visitar, público em geral, família, produtores, comerciantes, como de pessoas que vão vir para algum fim comercial, mais relacionadas às atividades agropecuárias. Então, a gente tem uma expectativa que gire diariamente aproximadamente 30 mil pessoas nos três dias de festa. Muita gente vem fazer negócios também na Festa do Bode 2023. É com você, Mica. Obrigada, Natália Rebouças. E aqui em Natal, a Prefeitura aguarda aparecer do Ministério do Desenvolvimento Regional sobre o termo de referência para o edital de licitação da obra da engorda da Praia de Ponta Negra. O edital de licitação previsto para ser lançado na última terça-feira, dia 8, foi adiado por tempo indeterminado. A Prefeitura de Natal, através da CEINFRA, enviou um termo de referência ao Ministério do Desenvolvimento, com exigências para que a empresa vencedora da licitação elabore contratos executivos com garantias de segurança da obra. Já que é uma obra que tem muitos questionamentos da própria população, da questão ambiental, então, por precaução, tomamos essa decisão de mandar o termo de referência para expedir o edital. Para que ele também possa debruçar e aprovar também o interesse do município. Para não ter lá na frente questionamento do próprio Ministério do Desenvolvimento, do Ministério Público ou de alguém que queira contestar a nossa licitação. Além do termo já encaminhado ao Ministério, a CEINFRA está em negociação com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para viabilizar um estudo sobre os impactos da obra para a população marinha. Um estudo mais complexo e o município está tentando até junto com alguns técnicos até a própria universidade para que a gente tenha uma conclusão para que lançarmos aí a contratação de uma empresa que vai nos auxiliar nesses estudos ambientais. Até porque temos a questão das árvores obrigatórias que só chega aqui no nosso continente em novembro ou janeiro. Esta semana, técnicos do Serviço Nacional de Geologia, órgão ligado ao Ministério de Minas e Energias, realizaram uma vistoria técnica no Morro do Careca. Uma ação que atende um pedido do Ministério Público Federal. O trabalho de inspeção já foi concluído. Agora os técnicos irão formular um relatório para encaminhar ao Ministério Público. A CEINFRA também aguarda o relatório. A fiscalização foi que o que era que existiria de fazer uma prevenção quanto à questão do Morro do Careca. Emergencialmente, nós temos que fazer uma proteção que também requer uma licença para trabalhar naquela área, mas a solução definitiva para o Morro do Careca, inclusive a equipe que veio de Brasília ele se sentiu satisfeita com o que o município já tem fazendo e a fase que anda os processos. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes liberou parcialmente o tráfico de veículos no viaduto em construção na BR-304 no trecho da reta Tabajara. Mas o DENIT alerta os motoristas sobre as alterações no fluxo do trânsito na região. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes o DENIT desde o último fim de semana o trânsito no quilômetro 281 da BR-304 no viaduto em construção está parcialmente liberado até que os serviços de encaixe das alças de acesso sejam concluídos. As alterações estão sinalizadas mas ainda causam dúvidas aos motoristas. De acordo com o DENIT as mudanças ficaram assim para o motorista que vem no sentido Natal Caicó ele pode subir aqui no viaduto da reta Tabajara que foi liberado no último fim de semana para quem segue no sentido Mossoró segue embaixo do viaduto em linha reta agora para quem vem no sentido Mossoró com Rais Novos vai ter que utilizar uma nova alça antes do viaduto e acessar a BR-226 A BR-304 liga as pontas leste e oeste do Rio Grande do Norte ao longo de 307 quilômetros até a divisa com o Ceará por toda essa extensão é considerada uma das mais importantes estradas do estado em obras desde 2014 a reta Tabajara recentemente recebeu cerca de 150 milhões de reais em recursos federais para obras de duplicação e deve beneficiar um milhão e meio de pessoas de Natal e outras cidades como Macaíba Parnamirim e São Gonçalo do Amarante E quanto tempo se espera a conclusão dessa obra e a gente espera de verdade que ela seja concluída vai facilitar muito a vida de quem vai tanto para a região do Cerigodó como também para a região oeste aqui do Rio Grande do Norte mas agora a gente vai saber quais são os destaques de hoje do mais completo e confiável portal de notícias do Rio Grande do Norte o pontanegranews.com.br Gabriela Fernandes já está aqui e traz essas notícias para a gente boa tarde Gabi Oi Micarla ótima tarde para você também e para todo mundo que está acompanhando o Jornal do Dia entre os destaques do nosso portal vamos começar falando do caso Cauê o velório e sepultamento do corpo do Potiguar que tinha 20 anos e está marcado para hoje no cemitério Morada da Paz em Emmaus a família do jovem divulgou que o velório acontecerá às 6h30 da noite e o sepultamento está marcado para as 9h da noite o corpo de Cauê chegou na manhã desta quinta-feira a Natal o jovem empresário foi assassinado em Foz do Iguaçu e a polícia investiga o crime falar agora do corpo de bombeiros do RN que iniciou na segunda-feira o curso de abordagem técnica a tentativa de suicídio a capacitação que está sendo realizada na escola de governo aqui em Natal segue o protocolo nacional desenvolvido pelo corpo de bombeiros de São Paulo e seguirá até esta sexta o curso conta com aulas teóricas oficinas de salvamento em altura e simulados de ocorrências fechar o boletim com notícia boa para o bolso do Potiguar já que mais de 333 mil famílias no estado podem obter até 65% ou mais de desconto na conta de luz mas não estão inscritas na tarifa social de energia elétrica o que garante o benefício para garantir o desconto a pessoa precisa possuir o número de inscrição social UNIS ou o número do benefício atualizados será que você tem esse direito? então corre lá no Ponta Negra News para saber mais detalhes desta notícia e é isso Micarla obrigada pela sua participação Gabriela Fernandes e lembrando que essa e outras notícias você acompanha no pontanegranews.com.br o mais completo e confiável portal de notícias do Rio Grande do Norte e agora é hora de falar da rede A Construtora que tem 17 lojas distribuídas no Rio Grande do Norte no Ceará e na Paraíba lá na Construtora você encontra tudo para a sua obra são pisos telhas tintas louças tubos e conexões também iluminação e elétrica além de tudo para o seu lar e comércio pelo melhor preço da cidade nas lojas de Natal e Parnamirim você encontra piso extra a partir de R$ 19,90 ao metro quadrado somente na unidade prêmio na Nascimento de Castro tem porcelanato de R$ 120 por R$ 120 por apenas R$ 74,90 ao metro quadrado além disso todas as lojas da rede A Construtora cobrem qualquer oferta que for anunciada pela concorrência então não perca tempo faça uma visita em uma das quatro lojas da rede A Construtora que você pode escolher tem no Alicrina Presidente Bandeira também em Parnamirim na BR-101 em Nossa Senhora de Nazaré vizinho à rodoviária e a Prêmio que fica na Nascimento de Castro que oferece porcelanatos de grandes formatos exclusivos venha construir ou reformar pelo melhor preço da cidade Rede A Construtora 40 anos de tradição e preço justo para você E a seguir no Jornal do Dia os comentários políticos com Bruno Barreto e Walter Fonseca e você pode acompanhar tudo pelo nosso YouTube da TV Ponta Negro que a QR Code já está na sua tela Jornal do Dia volta já Jornal do Dia e você pode acompanhar em Parnamirim o dia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Confeiteiro Amador do Estado, dia 19 de agosto, estreia a nova temporada do Desafio dos Confeiteiros. Oferecimento Uninassal, o ingrediente perfeito para se tornar líder. Aniversário Rede Mais, a maior festa de preços da cidade. Partiu aproveitar. Jornal do Dia, oferecimento Rede A Construtora. Tudo para toda obra, sempre perto de você. De volta com o Jornal do Dia e a Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal aprovou um requerimento para que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, esclareça divergência nos valores dos combustíveis, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. Nossa repórter Fernanda Martinelli tem uns detalhes para a gente e conta tudo direto de Brasília. Boa tarde, Fernanda. Oi, Micarla. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso mesmo. A Comissão de Minas e Energia aprovou um requerimento para a convocação do presidente da Petrobras, o potiguar Jean Paul Prats. Os parlamentares querem questionar a Prats o preço dos combustíveis, sobretudo o preço da gasolina e a disparidade que esses valores vêm apresentando nos estados brasileiros. Os parlamentares do Rio Grande do Norte também querem saber por que a gasolina esteve tão cara na capital natal. Nós conversamos com o deputado federal Bênis Leocádio, ele é integrante da comissão e falou sobre a importância da presença de Jean Paul Prats na comissão justamente para tratar sobre o preço dos combustíveis. Subscrevemos o requerimento de convite ao presidente da Petrobras, o nosso conterrâneo, ex-senador Jean Paul Prats, para que possamos conhecer melhor a nova política de preço da Petrobras e a transição energética. E ainda, claro, consultá-lo o porquê da diferença de preços tão exorbitantes praticados em nosso estado e principalmente na capital natal em relação aos outros estados do Nordeste. Conforme o levantamento da ANP, Agência Nacional de Petróleo, agora no mês de julho nós tivemos a gasolina mais cara do Nordeste. Não é possível que um estado produtor de petróleo com uma refinaria no seu território possamos estar assistindo permanentemente a essa disparada de preço em relação aos demais preços do Nordeste e do Brasil. Ainda não há uma data definida para que Prats venha para a Câmara dos Deputados, mas os parlamentares já devem definir essa data na semana que vem. E hoje acontece o depoimento do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, à Polícia Federal. De acordo com o que vem sendo especulado, a PF deve oferecer um acordo de delação premiada para Vazquez, mas o advogado dele já disse que ele não deve aceitar esse acordo e que vai prestar apenas os esclarecimentos mediante os questionamentos dos policiais federais em relação à operação que aconteceu no primeiro turno das eleições. Aqui na Câmara, ontem foram aprovados projetos relacionados à educação. Um dos projetos diz respeito à reformulação da lei de cotas, que deve destinar agora 50% das cotas das universidades federais e institutos federais para alunos de escolas públicas negros e quilombolas. Também foi aprovado na Comissão de Educação um projeto de autoria do ex-deputado e atual vice-governador Walter Alves, que prevê a renegociação de contratos do FIES para aqueles alunos que não conseguiram arcar com os pagamentos do financiamento. Volto com você, Micarla. Obrigada, Fernanda Martinelli, pelas informações. E agora eu quero retomar esse assunto dos desdobramentos da prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, que está sendo investigado pela suspeita de interferência no processo eleitoral de 2022. E lógico, quero saber mais uma vez a opinião dos nossos comentaristas políticos, Bruno Barreto e Walter Fonseca, sobre esse assunto. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Walter. Eu quero falar com vocês sobre essa situação, porque assim, o ex-diretor é investigado por causa daquelas blitz que foram realizadas pela Polícia Rodoviária Federal, principalmente na região Nordeste, o que, segundo a Polícia Federal, teria dificultado o acesso dos eleitores, do atual presidente Lula, aos locais de votação. Eu quero começar por você, Walter. Como é que você analisa esses desdobramentos? Ele fez o que ele tinha que fazer de acordo com a lei eleitoral ou você acha que ele foi além? Muito boa tarde, Micala. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, telespectadores e telespectadoras. Eu acho que é um completo equívoco e descalabro dentro do arcabouço jurídico brasileiro. Veja bem, Micala. A eleição aconteceu lá no dia 28, se não me engano, de outubro do ano passado. Já passaram dez meses aquela eleição. Logo depois, lembro-me muito bem, logo depois do processo ter sido finalizado, o ministro Alexandre Moraes, então, não, ainda presidente do TSE, convocou ao seu gabinete, o Silvanei, certo? E o viu dele e deu uma declaração dizendo que tudo tinha ocorrido com normalidade e que não teria havido quaisquer tipo de interferências da votação. Eu não entendo agora. Estão dizendo agora que a prisão foi para evitar que o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal interferisse, obstruindo questão de provas, documentos. Ele não está mais na função, inclusive está aposentado. Tudo isso. As narrativas do PT, as narrativas do Supremo Tribunal, principalmente do Tribunal Superior Eleitoral, elas são narrativas tortes, elas são narrativas cabulosas. Que a toda hora, o que parece, é que não estão mais satisfeitos só em fazer a ficha espetion, buscando produzir provas, mas agora querem porque querem forçar uma delação premiada que tanto fizeram, denúncia que tanto condenaram, lá na época Moro, na época da Lava Jato. Então, isso realmente fica muito complicado em termos de Brasil. Está na hora de dar mais seriedade. A Suprema Corte precisa voltar a ter, assim, aquela Corte de Vetúcia de outras épocas. Ontem mesmo, fizeram uma brincadeira em plenário que confundiu a imprensa brasileira quase toda. Que teria havido uma disputa eleitoral entre Fachin e Barroso. Não existe o aquilo, aquilo é uma praxe. Mas aí, a outra parte, com vontade de pegar, de fazer um papel ruim para o Alexandre de Moraes, aí criam coisas fantasiosas. O Brasil está realmente parecendo um picadeiro de circo. E tem muito palhaço andando por aí. Não somente no picadeiro, mas também nas arquibancadas e, principalmente, nos camarotes. Eu quero aproveitar agora e falar com você, Bruno. Quando o Walter coloca toda essa situação, eu quero saber de você. Afinal de contas, você acha que... Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Walter. Você acha que naquele momento, na eleição do ano passado, na eleição presidencial, foi passado, o tom foi a mais do que a legislação que proíbe o uso eleitoreiro, né, do transporte para levar candidatos no dia da eleição? Você acha que essa regra não foi cumprida? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, professor Walter. Olha, o transporte de eleitores, ele tem toda uma regulamentação. E os eleitores podem pegar um ônibus, eles podem ser transportados, desde que siga as regras. Agora, o que é que aconteceu? Aconteceu algo inusual, que foram barreiras montadas pela Polícia Rodoviária Federal. Foram operações que não são comuns em dias de eleições. Eu cubro eleições desde 2004. Então, já vou aí com 18 anos cobrindo eleições, né, entre 2004 e 2022. E eu nunca tinha visto tantas barreiras em entradas de cidades. Aqui no Rio Grande do Norte, que foi um dos alvos das operações, foram realizadas barreiras em Campo Grande, Campo Redondo, João Câmara, Ceará Mirim e Apodi, cidades em que o presidente Lula, no primeiro turno, teve votações entre 68% e 81%. Isso fora em outros estados, aqui da região Nordeste, onde no primeiro turno, o presidente Lula teve uma votação expressiva. Então, houve um mapeamento. Isso tem documentos comprovados. E houve um mapeamento. Também houve uma comprovação que o Silvinei alegou que foi à Bahia fazer uma inauguração, que ele não colocou os pés lá. Na verdade, ele participou de reuniões para tratar dessa manobra que foi realizada no dia 30 de outubro, quando foi realizado o segundo turno. Alexandre de Moraes fez um discurso dizendo, no dia 30 de outubro, que não ia adiar, ampliar o horário de votação, porque ele percebeu, e depois já foi revelado em algumas reportagens, que não ia... Se ele adia, se ele amplia o horário da votação, poderia dar margem para ter a eleição questionada. Então, parece que foi tudo muito arquitetado para ter um questionamento da eleição. Tudo isso aí está dentro de uma arquitetura golpista do ex-presidente Bolsonaro. Está tudo ligado ao 8 de janeiro e todo o movimento golpista do bolsonarismo, que tentou derrubar a democracia na transição pós-eleitoral. Eu acho que a gente precisa ficar muito atento. Há um risco, houve um risco, sim, de derrubar a democracia nos últimos meses. E a prisão de Silvinei está relacionada à possibilidade de coação de possíveis testemunhas. É bom lembrar que ele era o comandante da PRF e a aposentadoria dele foi muito esquisita. Ele não tinha 35 anos de contribuição e ele foi aposentado com apenas 48 anos de idade. Imagine um professor da educação básica ser aposentado com apenas 48 anos de idade. Do que ele seria chamado? Então, deixo essa reflexão para vocês ao encerrar aqui o meu comentário. Walter Fonseca, Bruno Barreto, eu sei que a gente ainda conversaria muito mais. Com certeza. Com certeza. Com certeza, porque o inusual realmente foi a liberação do transporte por ordem judicial. Mas, Micala, só para fazer um registro, de parabéns ao ERN, de parabéns à Assembleia Relativa do Estado do Rio Grande do Norte, que há mais de 20 anos atrás fizeram aquilo que somente agora o Congresso Nacional discute em fazê-lo, estabelecer cota de 50% para os alunos oriundos das escolas públicas. Walter Fonseca, Bruno Barreto, obrigada pela participação de vocês mais uma vez aqui no Jornal do Dia e a seguir mais notícias aqui no Jornal do Dia. Você sabe, dá para acompanhar tudo pelo nosso YouTube da TV Ponta Negra. Jornal do Dia, volta já! Jornal do Dia, volta já! e pediátrico 24 horas. Aqui tem gente, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed, Unimed Natal. Sabe o que eu digo quando vejo os preços baixos do açaí? O que, Botini? Compre, compre, compre! Arroz parbolizado tipo 1, Rampinelli, pacote 1 kg, 3,79. Creme de leite Piracanjuba, TP 200 gramas, 2,79. Café tradicional Extraforte Melita, pacote 250 gramas, 6,69. Margarina com sal de amine, pote 250 gramas, 2,49. Sabonete Albany, fragrâncias, embalagem 85 gramas, 1,29. Vem pro açaí, preço baixo é bom pra todos! Jornal do Dia, oferecimento Rede A Construtora. Tudo para toda obra, sempre perto de você. De volta com o Jornal do Dia. E o programa da 95 mais FM, que eu tenho a honra de apresentar com o Miquel Zavilino, comemorou hoje três anos, sim, três anos. Teve participação dos ouvintes, teve participação dos nossos parceiros, e realmente foi um dia muito especial pra todos nós que fazemos o sistema Ponta Negra de Comunicação. Agradecer a você, nosso ouvinte também, além de telespectador, mas nosso ouvinte do Conexão 95. Lembrando, vai ao ar todos os dias, das 11 da manhã até 1 da tarde, na 95 mais FM. E a gente vai ficando por aqui. E outras informações, você confere no É Notícia com a Análise São Miquelias, às sete e meia da noite ou a qualquer momento, no pontanegranews.com.br. Dá também pra você acompanhar e ver toda a nossa programação no YouTube da TV Ponta Negra. A você, obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde. Fica com Deus e a gente se vê amanhã, logo após o Patrulha. Eu espero você, até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri